Pô, eu faço vídeo pra internet toda semana, então eu já queria aproveitar pra falar uns bagulho aí, até pra serviço de utilidade pública aí, mano. Toma cuidado com essa febre do caralho, vai se prevenir que esse bagulho vai acabar com o Brasil. Tô falando que tiro foi esse! Ô desgraça de música do caralho, mano. Eu não conhecia, minha mulher veio apresentar, não mando essas pôs de fã, eu não tô por fora de tudo, assim. Aí minha mina falou, ó, você tá sabendo do novo hit do verão, hit do carnaval? Falei, qual? Que tiro foi esse? Falei, o Fábio Assunção tá cantando? Aí depois que eu fui saber que é tal, não sei o que, jojô, não é isso? Todinho, jojô, todinho. Todinho, já viu o tamanho das tetas daquela mina? Todinho, parece, sei lá, parece um chope da Abramo, o bagulho. É gigante, caralho. Parece que tá com adult gusto na teta, se apertar, sai um caputino, assim, tá vendo? Ó, as tetas gigantonas, se você for da direita pra esquerda, tem um graal no caminho, assim, rapaz. A teta muito grande, mano, mas é zoada. Meio fenhão, tá meio zoada, rapaz. Que tiro foi esse? Deve ter sido de canhão, né? Sei, rapaz, caralho. Outro bagulho que aconteceu, mano, o mundo tá ficando muito exigente, né? Nossa pessoa são exigente, né? Quase não consigo falar tão de física. Ô, o Neymar, você viu o que aconteceu com o Neymar, mano? O maluco fez quatro gols, deu duas assistências pra gol, e depois foi vaiado. Pela torcida dele, mano. Falei, cara, vocês estão cobrando muito, velho. Ô, o Neymar foi vaiado em casa, me senti eu no meu casamento, assim, né? Falei, que bosse. Aí, quando acaba o jogo, vocês estão ligados, né? Que vai todo mundo agradecer a torcida do Neymar. Não foi, né? A galera vaiando ele, né? Aí, todo mundo agradecendo a torcida do Neymar. Falei, né? O que você tá fazendo, Neymar? Falei, é pose de vaiado. É a nova, tá? Thiaguinha até mudou a letra da música, agora é ousadia e vaiadinha, tá? Ah, essa foi meio ruim, desculpa. Tô tentando as piadas aí. Outra coisa que aconteceu essa semana, não sei se vocês viram também, que teve um caso do travesti, vocês viram esse bagulho lá em Santos, mano? O cara foi fazer um programa com um travesti, aí ele foi dar um calote. Aí a travesti juntou umas cinco amigas e arregaçou o carro do maluco, assim. Quebrou o carro, tacou fogo, tipo, os vingadores dos travestis, né? As minas se juntaram pra acabar com a vida do maluco. Ô, teve uma mina lá, um travesti que arrancou a porta com a mão, mano. Ô, tem esse vídeo na internet, procura pra você, e ela fez assim, ó. Falei, imagina essa mina batendo uma punheta, cara. Tem que ter o pau do Hulk pra aguentar, sabe? O cara puxou com a mão, aí tacaram fogo, tipo, era um focus, ficou todo fluido, virou um fusto, assim, depois, né? Aí o cara foi prestar queixo na delegacia, que bosta, olha a situação do cara. Imagina pra explicar. Fala, quebraram o meu carro. O que aconteceu? Ah, deu o PT. Perda de traveco. O que aconteceu? Ah, seu guarda, pô, seis travestis se juntaram e me deram um pau. Mas você esperava o quê deles, cara? É isso, assim. Outro bagulho que tá acontecendo, eu vou até pegar aqui, que eu não sei, eu não manjo mesmo de funk. Tem uma outra desgraça de funk rolando por aí, né? Como é que vocês manjam essa, mano? Surubinha de leve. Eu sou casado, eu não manjo de suruba. Sabe aquela surubinha de leve pra mim? Vou contar pra vocês. Nem arrasta. Minha mina não pode saber, tipo, às vezes a minha mina tá no quarto e fala, surubinha de leve hoje, hein? Botei um pornozinho na TV. Só na TV, pô, que eu pego o celular? Celular e TV. Aí, quando eu quero fazer uma pesada, eu pego o notebook junto, né? Essa é a minha surubinha de leve, né? Só que aí, mano, a maior música estranha. Eu vou até, eu me recusei a decorar a letra da música, né? Porque eu não vou fazer isso, mas eu vou ler a letra da música aqui, ó. É assim a música. Taca a bebida, taca a pica e abandona na rua. E isso, senhoras e senhores, é a surubinha de leve. Caralho, imagina a pesada desse... O Alexandre frota, entra e gorfa, tá falando... Surubinha de leve, mano. Aí, esse cara viu que ele fez bosta, a galera xingou, né? A letra tá meio estranha. Aí, ele quis fazer a versão light. Aí, eu fui ver o vídeo, eu peguei, anotei também aqui a letra, porque eu me recuso a decorar mesmo. Agora é assim, olha. Você redimiu, agora tá assim. Só surubinha de leve. Com essa filha da puta. Ele falou, olha que o filho da puta não pegou mal. Ele deve ter pensado assim, filha da puta rola, tá ligado? Taca a bebida, taca a pica e depois fica. Pronto, ficou mais leve a música. Resolveu o problema. Só que esse maluco é meio contraditório, tá ligado? Que nessa parte que ele fica, taca e fica, ele tava assim, ó, na coreografia. O maluco é tipo Chaves, tá ligado? Chaves, você que comeu churros? Não. Que bosta, né, mano? É o maluco é o Chaves, assim mesmo, o maluco é o Chaves. Fala, mano, você não pode falar abandona na rua. Não, não pode? Mas o que eu disse? Que abandona. E como é? Não abandona. Mas o que eu disse? Que abandona. Era só isso aqui que eu tinha pra falar pra vocês.